E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa hoje. Por quê? Porque hoje é um dos primeiros dias que a gente acorda aqui na Casa Nova que a gente não precisa ir buscar as coisas, não precisa mais fazer mudança. A gente praticamente já terminou a nossa mudança aqui pra Casa Nova. O cachorro tá ali todo feliz, olha lá o cachorro brincando na grama. Ô meu Deus, será que tá faltando mais alguma coisa pra nós trazer ou não? Não, tá faltando mais comer que eu tô com fome. Mano, que hora que é agora? Olha a hora que é agora. Três e vinte da tarde, nós não comemos nada, galera. Ninguém comeu nada. Eu não comi nada. Eu piorou. E o Eduardo, só a Karen que comeu. Ah, mas a Karen é a marmita fitness, rapaz. Eu tô querendo marmita fitness. Fitness, basta a Karen já da Casa Fitness. Mano, ninguém comeu ainda, tá ligado? E tipo, tá todo mundo com muita fome, muita fome. A Bruna foi almoçar na casa da mãe dela. A Bruna foi bem esperta. Se eu for almoçar lá na minha mãe três horas da tarde, ela briga comigo. Fala, você tá louco, menino? Até o Jack comeu e nós não. Olha lá, o Jack deixou a comida no prato. Vê se pode, ali. Ô Jack, você não vai comer essa comida não, mano? Você quer ir junto com nós? Ele tá pensando aqui, tem que sair pra comer, Jack. O que você acha? Vamos passear? É claro, parça. Vamos, então vamos. A gente vai ficar todo feliz, ó. Vamos passear? Meu Deus, o cachorro tá elétrico. Falei de passear, ele já foi até perto da coleira dele. Deixa eu ir malandro. Malandro, deixa eu ir. Você tá precisando comer também? Tô, tô com fome. Você sabe o que você acha, né, de me comer? Hã? Um burgerquinho. Nossa, mano, eu já tô gordo, Mike. Vamos comer um manchão de burgerquinho? Nossa, velho, eu com fome sem me falar uma coisa dessa. Cara. Oi, tudo bom? Bom dia. Vamos comer com nós? Vamos comer não, mas eu vou com vocês. Por quê? Porque eu já almocei, meu filho. Enquanto vocês ficarem dormindo, eu vou almoçar, eu vou na loja de decoração, eu vou em todo lugar. Aê, gente. Ué, mas eu tava trabalhando desde cedo, vou fazer uma correria ou outra. A gente tem uma conclusão com o Eduardo aqui. Hum. Eu acho que o Nathinho tem que ir no Burger King. Você também não acha? Ah, eu falava assim, eu sou bem parceiro, hein, de ir no Burger King. Pensa num lugar ruim, rapaz. Só vou porque vocês querem ir. Vamos passear, Jack? Tem que colocar o negócio. Porra, bimbalançando. Fiquei passear. Vamos? Vamos, vamos. Eu não entendo, o cachorro pega a colher e ele quer ficar mordendo. Ai, ai, ai. O que ele fez? Ele batizou o cordentinho, você não viu? Não. Tinha um cocôzão lá que eu tinha que ir. Deixinho da pistola, fica a giz, viu? A cara dele de preocupada. Sim, não tá nem? Falei, e aí, vai batizar o cordentinho. Pô, mãe, será que ele pode entrar na praça de alimentação? Acho que pode. É só levar a sacolinha de cocô dele. É. Então, namorou. Pegou a sacolinha de cocô dele? Peguei, vamos lá. O Dentinho que vai limpar, se ele cagar, hein. Eu não, você que vai limpar, porque eu tô cansado. Eu tô, vixi, nossa. O Dentinho já limpou o cocô. Já limpei cocô, já limpei xixi. Ele carimbou o seu quarto? Ah, carimbou não. Ele mexeu até no meu colchão, não vai fazer isso, hein? Miserável. Nem se preocupou com nada. Tá nem isso. Tipo assim, seus bestas. É de boa, é nóis, tá ligado, Diego? Então, vamos lá comer? Mano, sério, tô com fome. E pra ajudar, meu carro estragou. Meu carro nem em casa tá. O Dentinho levou ele na oficina hoje pra ver um negócio que tava dando problema lá. Ih, mano, tá dando problema em tudo, filho. Não dá nem pra andar na BM. Vai vendo. Não sei não, daqui a pouco é perigoso eu ter que trocar de carro. Enquanto isso, vamos comer. Certo, tô com muita fome. Cês sabem, Diego, que é gordo. É foda. Tá tudo bem aí atrás? Ah, eu tô meio com medo, né? E aí, gente? Tá tudo tranquilo. Olha quem que tá dirigindo. Ué, gente, eu sou o motorista dessa casa aqui. Eu tô tirando, eu sou bolainha. Meu carro também nem ia caber ninguém, né? Meu Deus do céu. Também? Compre um carro, cabe duas pessoas só? Mandar o seu e o Jack só? E aí, Jack? Como que tá aí? Vamos passear, Jack? Temos indo passear, cachorro. Ele tente, mano. Ele faz assim quando você fala. Ele tá entendendo o que você tá falando. Mano do céu, tá um sol aqui em Londrina 4th, tá no último. Vai vendo, louco. Chegamos. Coneu? Eu não vou comer, eu vou comer sorvete. E aí, Betinho? Eu pedi um x-tudo, mas você falou que não tem. Você tá travando tudo aí. Aqui é o x-tudo no BK, né? Eu pedi um x-tudo, mas eu não tenho x-tudo. Você já dormiu aí, filho? Eu vou arrumar uma comida de cachorro pra você aqui. Você vai ver. Eita, pega. Cadê a dieta? Epa, tudo bom? Ah, tá bom, de vez em quando faz parte. Comemos aqui e, mano, sobrou foi nada, filho. Vai seguir. Ladies and Animals. Tá feliz agora? Rapaz, eu vou falar assim. Triste. Rapaziada do céu, eu tava com uma fome. Eu não tinha comido nada. Não tinha comido nada. Então esse lanche aí caiu bem. Eu desmaiei, eu acho, em breves segundos. Comeu demais? Nossa Senhora. A Bruna chegou lá na casa e ela não tem a chave ainda. Então ela tá trancada pro lado de fora. Então vamos correr, mano. Porque nossa amiga tá pra fora lá, coitada. E tá calor nessa cidade. Demorou? Demorou. Você perdeu, né? Tava comendo um Burger King. Um laxão gostoso. É, e eu tô na dieta que tô arrumando a cinta aqui, ó. Que, pelo amor de Deus, quebrando as costelas. Vai ficar com cinturinha e você vem falar comer lanche. A Karen tomou um sorvete. Podia ter tomado um sorvete com nós. Não. Dieta, filho. Aqui não tem escapatório, é dieta. Tá até mole ali o bichinho. Quase dormindo. Aqui, ó, o sorvete aqui. Tá aparecendo já pra fora. E depois de comer, já passou aí um tempo, já deu pra comida dar uma baixada. Como a gente já inaugurou a piscina no vídeo anterior. Não sei se vocês viram aí o vídeo que a gente inaugurou essa piscina aqui. Essa piscina aqui, essa mesmo. O que que eu quero fazer aqui hoje? Hoje eu tô aqui pra gente fazer um desafio de mergulho nessa piscina. E como ela é uma piscina muito grande, bem maior do que a outra. Eu acho que quem já fez esse desafio do mergulho comigo, vai ter um pouco mais de dificuldade pra atravessar essa piscina. Porque ela é, tipo, muito maior. Você vai conseguir? Consegui a nele na outra. Não saia de um lugar. Imagina a Nesta, que é o dobro. Bruna, é só dar um pulo de ponta no mergulho e vai pra baixo da água ali, ó. Ah é, como se eu afundasse, né? Não sei o que acontece, que eu não afundo, eu boio. Fazer o quê? Fazer o quê? Você manja do mergulho, cara? Eu sou boa. Não sei agora, porque faz tempo que eu não mergulho. Sério? Eu era boa, filho. Eu atravessava. Ih, Bruna, você tem uma forte concorrente aqui, hein? Falou que sabe mergulhar. Ah, filho, eu sou a única que não sei. O Eduardo também não sabe. Eduardo. Ah, eu? Você não sabe? Vai igual um cachorrinho, né? O Eduardo também não sabe. Vocês viram no pulo de ponta, né? Ele foi de barriga na água. Oi? Eu não sei nem fazer esse pulo aí. Eu entro normal, assim. Ó, vamos fazer o seguinte então. O Dentinho fez uma tatuagem, ele não vai poder participar. Vai ter que ser só no S4. Você tá uma moça, hein? Oi, Lindo, tudo bom? Você tá uma moça, hein? Moça não, irmão. Fez tatuagem, não pode entrar na água. Claro. Agora eu tava arrumando aqui o bagzinho da GoPro, que tinha perdido isso aqui, ó. Tá morrendo. E o Marco vai dar uma coisa pra nós na câmera. Vou ajudar. Porra. É o cara. Filmar. Estamos juntos. É nóis. O que você acha que vai ganhar aqui no mergulho aqui, ô? Ah, cara, eu vou falar pra você. Então é uma forte concorrência aí. Eu acho que tinha que ter primeiro, segundo e terceiro. Quarto... Vamos cronometrar quem atravessa a piscina no mergulho mais rápido? Vamos. Vocês estão prontos? Prontos. Soltou o tubalhão na água. Ah, menos duvido. Não, meu filho, eu sou uma sereia. Eu não tô pronta, não. Eu sei que eu vou perder já. Que drama. Você vai conseguir. Gente, eu sempre perco. Ó, eu não vou falar que você vai ganhar. Aí, tá vendo? Mas você vai sair dele. Eu vou fazer o quê? Vou perder. Você vai conseguir, relaxa. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos se posicionar aqui. E o Marco vai ficar com o cronômetro. E a gente vai ver quem atravessa a piscina aqui mais rápido. O Jack, eu tive que trancar ele ali dentro. Porque senão ele ia ficar mordendo todo mundo. O cachorro parece que tá possuído, mano. Olha ali. Ele tá muito bravo, tá ligado? Mas já já eu trago ele pra brincar na piscina. Já tava brincando com ele ali, comigo. Ele tá ficando mais de boa. Agora com os outros, mano, ele tá mordendo. Quem que vai ser o primeiro? Por ordem alfabética? Não, o que vai ser a ordem alfabética? Eu ia ser? Não? É. Vai. Peraí, 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 que eu tenho que ir também. Dois ou um? Dois ou um, vai. Ai, meu Deus. Dois ou um? Mas por que é dois ou um? Como que vai ser? Porque ele vai descartar. Quem sai diferente é o primeiro. Entendeu? E depois, assim vai. Quem for saindo diferente é o segundo. Quem sai diferente é o terceiro. E o último, assim vai. Então, pronto. Vai. Dois ou um. Dois ou um. Dois ou um. Eduardo primeiro. Eduardo em primeiro, hein? Vai, agora nós três. Dois ou um. Dois ou um. Dois ou um. Abriu na segunda. Agora é para o ímpar. Par. Ímpar. Eu sou a última. Eu sou a última. É, deu ímpar não, filho. Eu sou ímpar. Tá bom, então. Então eu vou para o terceiro, então. Vai ter que ser aqui, ó. Dessa ponta da piscina aqui, ó. Vai ter que ser dessa ponta aqui até o outro lado. Mano, é longe. É o tamanho desse negócio. Eu vou sair daqui na parte de fundo, porque aquele raso não dá para mergulhar, né? Vai ter que pular de ponta. Até sair de pé na parte rasa lá, tá ligado? Tem uma parte rasa lá do outro lado, ó. Essa parte aqui, ó. Essa parte rasa aqui, tá ligado? Quem levantar, ó. Na hora que pular e levantar aqui desse lado, é porque deu tempo. É ir voltar ou só ir? Só vir. Tem que vir levantar aqui, perto do dente. Tá pronto, amigão? Tô pronto. Você é o primeiro. Eu sou o primeiro, ó. Vai ter que atravessar aqui e ficar de pé lá perto do dente, hein? Mano, eu vou até o meio e não aguento mais. Ó, tem que pular de ponta ou pode já entrar e ir? De ponta. De ponta. Se você quiser ir no nado para tentar chegar mais rápido, só que eu acho que pulando é mais rápido. Não, Mike, mas eu não sei pular de ponta. Gente, só uma coisa. Reparem no Eduardo pulando, tá bom? Reparem. Tá pronto, Du? Bora. Vamos. O cronômetro tá no jeito? Tá no jeito. Tá no jeito? Ó, na hora que ele pular, você marca. Demorou. Mas na hora que ele levantar, você para. Eu não vou conseguir filmar o cronômetro ao mesmo tempo, mas o editor também vai colocar no vídeo aqui. Tá pronto, Du? Tô pronto. Tá pronto mesmo? Tô pronto. Vai, moleque. Vai, ai, ai, minha barriga. Meu Deus. Meu Jesus. Meu Jesus. Nossa, ele tá travado ali, mano. Opa, que você não ficou de pé ainda, hein? Mas quanto tempo que deu, Marco? 8,89. 8 segundos e 89, Diego. Ô, tá doendo, sério, mano? Você deu uma barrigada na água? Mano do céu. Ele só pula de barriga. Ó. Agora é a vez da Bruna. A gente já entrou em desespero já. Bruna. Ele tá passando mal. Vai lá. Dá um mergulhão. 8 segundos e 89 milésimos foi o tempo do Du. Boa, opa. Nossa, super. Ó, prepara aí o cronômetro da Bruna, hein, mano? Aqui, ó. Tá preparado. Tá no jeito? Tá no jeito. Tá pronta, Bruna? Não. Eu sei que não, Bruna. Mas você consegue. Vai, Bruna. Vai, Bruna. Meu Deus. E o Eduardo tá aqui, ó. Antes, você lembra do Eduardo. Olha a situação. Pô, você machucou, mano. Bateu a barriga. Deu muito bem. Vai, Bruna. É o meu primeiro pulo na vida de pão. Você quer ver que você tinha uma desgrava? Não, você vai acertar. É isso aí. Fica velho. Meu Jesusinho. Vai, 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 vai. Vai, vai. Véio, foi. Corre, Bruno. Que foda, Bruna. Vai. 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 Tinha, meu. Eu tô morrendo. Véio, olha lá onde que a água bate em mim, Mike. Olha aqui onde que ela bate. Você falou que ia bater. Nossa, vai. Ah, mas você tá se afogando. Você tá de pé aí, ó. Eu tô quase morrendo. Vai, vai. Meu Deus. Quanto tempo? Foi 15 e 14. Mano, ela pula de ponta, só que de ponta de pé. O que você tem a dizer? Nada. Agora é uma vez, amigo. Não, você tem que me orgulhar, irmão. Pelo amor deus. O cara fez oito, a outra fez 22 ali. Um minuto. Ô, Bruna, eu vou te ensinar a pular de ponta, você vai ficar boa nesse mergulho. Vem, olha só, eu tô quase morrendo. Pulei a água, nossa, mais. Agora chegou a minha vez, tá ligado? Eu não vou escapar, vou ter que fazer esse pulo. E tomara que eu me saia bem, né? Eu sei pular de ponta, então eu acho que eu vou confiar no meu taco aqui. Vamos ver aqui em quanto tempo eu vou fazer pra atravessar essa piscina no mergulho. Ó, agora é minha vez, hein? Tá corndometrando? Sim, senhor. Então vai. Um, dois, três e... Vai. Meu Deus! Ó. Quanto? É isso, senhor. Como assim? Errou! A GoPro batou na minha cara, mano. Rapaz, você perdeu pro Du. Você perdeu pro Eduardo? Não. Ele jogou uma GoPro usada na cara, Densinho. Nunca mais. Não, muda de assunto, você perdeu pro Du Barrigudo. Do Du Barrigudo? Dez segundos? Eu quero ver o tempo que o editor vai colocar no vídeo. O tempo que o editor vai colocar no vídeo. É que o Du Bo tá roubando ali, né? É, ele pode tá muito bem roubando, ainda mais que, tipo assim, que eu tô perdendo pra ele, né? Agora é a vez da Karen. Tá pronto? Tô pronta, bora. Vai. Você fez dez, meu filho, eu pensei que ia perder pra você, mas tá bom. Ih, você acha que você vai ganhar? Com certeza. Quero só ver. Tá aqui, ó, certinho, vamos ver. Agora eu que tô calculando aqui, o Eduardo não confio nele, não. Sei não, hein? Ainda vai ver o tempo do editor depois. É, vamos ver. Editor no mente. É, Eduardo, sei, sei. Vamos ver, vamos ver. Olha lá, Karen, vai, Karen. Então vai, Karen, vamos ver se você tá mergulhadora mesmo. Você tá caindo sozinha, hein? Ah, tem um buraco aqui. Você tá caindo uma ajuda aí? Você acha que ele tá fazendo uma ajudinha, filha? Tá mesmo. Vai, Karen. Pode? Acelera, filha. Meu Jesus. Tá louco, picho? Meu Jesus. Vai ganhar todo mundo? Ela não bateu a cara no chão, nunca vai lá. Meu Deus. 9,72. Nossa, eu fui o pior, mano. O Eduardo ganhou, mano. O Du ganhou. Tá errado, gente. Como que ele ganha? O vídeo inteiro, ó. Tá até molhado aqui, ó. Dele deitado ali, ó. Naquele canto ali, jogado. Tá errado isso daí. Olha lá, nem ele tá acreditando. É tanta emoção, gente. Não, jamais que ele fez seis. Não fez nem ferrando. Ô, Karen, agora você mandou bem, hein? É, eu falei, mas ele não fez seis não. Tá errado esse negócio aí. Ganhei. Você tá roubando, Darman. Não tá. Você ficou igual uma mariposa morta na água. Foi tudo desengonçado. Bom, desafio concluído com sucesso. O Eduardo, segundo o cronômetro do celular, ganhou aqui e venceu todo mundo por tempo. Eu não sei, tá ligado? Eu preciso ver no editor de vídeos ainda. Você acha que ele fez todo esse tempo? Eu acho que não. Você vai ver, a hora que o editor for conferir, o dele vai estar errado, com certeza. Eu acho que o seu tá errado, mãe. O meu? Você, nossa, da outra vez que você fez lá, ó, você ganhava todo mundo. Eduardo fez alguma... O que você fez? Nossa, é, 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 é. Rua, é, 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 é. Rua, é, 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 é. A piscina tá aqui em casa. Vocês tão vendo que tem algumas sujeiras aqui, mas é por conta que o motor dela estragou, tá ligado? E eu tô esperando a imobiliária vir aqui arrumar o motor da piscina que tá quebrado desde quando eu mudei pra essa casa. Tomara que logo, logo esteja fumegando aqui e essa piscina esteja azulzinha. Mas, enquanto isso, vamos aproveitando. Bom, eu venho nessa. Muito obrigado todo mundo que tá aí acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho